Pois é gente, eu acho que eu devia uma explicação pra vocês, o Júlio tá em Goiânia, sem data pra voltar, o Xande fez uma operação no rosto, tá com a cara desse tamanho, sim. Eu não sou só eu, cara. Tô brincando, gente. O que que eu ia falar? Esqueci. Olha só, a gente sabe, sim, a gente sabe que a gente prometeu fazer três vídeos por semana esse mês, mas assim ó, a vida está muito louca. Isso é o que eu falei antes, é verdade, gente, o Júlio tá em Goiânia com a família, a gente realmente fez uma cirurgia e eu estou trabalhando que nem um f***dido. Sim, gente, eu estou fazendo assistência de produção e também atuando numa série, então assim ó, eu não tenho tempo nem para fazer cocô, é verdade. Ah, gente, então eu tô sozinho aqui, né? Mas, vocês sabem ficar sozinhos? Provavelmente vocês falaram agora sim, mas será? Assim ó, eu sou uma pessoa que ó, eu comecei a namorar quando eu tinha uns 16 anos, eu fiquei uns 9 meses namorando, daí eu terminei, daí depois eu fiquei tipo uns 3 meses sozinho, sozinho. E comecei a namorar e fiquei namorando quase 2 anos. Só que, chegou num momento desse meu relacionamento, talvez você não importa o que tá previsto pra vocês, né? Mas vai fazer sentido pro que eu vou falar depois. Num momento, nesse meu segundo relacionamento, por exemplo, eu vi que tinham coisas que estavam se repetindo, que não eram legais, que já que tinham acontecido no meu primeiro relacionamento. Que nesse meu primeiro relacionamento eu falava, ah, não, porque tinha isso e tinha aquilo, ah, era horrível, blá, 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 talvez fosse horrível. Só que assim, essas coisas que aconteceram antes, aconteceram agora, mas então, assim, com duas pessoas diferentes, o que que tá acontecendo? Então, peraí, o problema talvez seja eu. Eu acho que quando a gente não sabe ficar sozinho, a gente não tem maturidade, ou a gente não tem preparo pra estar com outra pessoa. Eu sou uma pessoa que eu, é muito fácil ficar dependendo, dependendo, paulista, meu. É muito fácil ficar dependendo emocionalmente, assim, eu tenho isso, assim, essa coisa, ah, isso, nada, não sei o que, e daí isso, daí a minha vida vira isso, danã, e daí fica uma loucura, porque eu já faço um monte de coisa, mas eu já quero ficar tudo pra mim. E daí eu explodo, isso não é legal. Então eu acho que a gente, a gente não sabe ficar sozinho, a gente não sabe, a gente não, eu, eu falo por mim, eu não sei, eu não sabia ficar sozinho, eu não sei, nem sei se eu sei ainda, entende? E ficar sozinho não é ficar sozinho, ah, tipo, eu vou ficar sem ver as pessoas, ah, eu não vou ficar sem namorar, não vou ficar com ninguém, não, tu pode namorar, tu pode, sei lá, tu pode estar vendo teus amigos todos os dias, tu pode fazer não sei o que, blá blá blá, tu pode fazer o caralho a quatro, entende? Mas, tu não sabe o que é estar sozinho, estar bem estando sozinho, entende? Eu acho que hoje em dia a gente tá numa, pensando tanto, a gente cria uma ansiedade de estar presente em tudo e de querer estar sempre com alguém pra não ser esquecido. Só que eu acho que a gente não vai ser esquecido, entende? Eu acho que se a gente tem amigos que nos apoiam, a gente tem uma pessoa, um namorado, uma namorada que nos goste da gente, a gente não vai estar sozinho. Porque a gente não precisa ficar com essa ansiedade, mas eu acho que é uma ansiedade que tá intrínseca na nossa sociedade, entende? Eu acho que a gente pensa sobre isso o tempo inteiro, por exemplo, ah, eu tô aqui gravando agora, mas eu tô pensando, sei lá, se, bai, eu tenho uma formatura pra ir daqui a pouco, mas, bai, eu não vou poder ir na formatura porque eu tenho que gravar hoje. Mas se eu não for na formatura do fulaninho, o fulaninho não vai na minha formatura, então eu vou ter que ir na minha formatura, não porque eu quero na formatura. Porque pra mim tá muito melhor estar aqui, mas eu penso que se eu não for na formatura dele, ele não vai na minha formatura, e se eu não estiver com essa pessoa, a pessoa não vai lembrar de mim, daí eu vou ficar sozinho porque é isso, porque é aquilo que o mundo vai... Para! Respira. Até meu estômago faz... Tanta emoção. Tu é parte de ti mesmo, entende? Tu não precisa de nada pra te completar, entende? Tu pode, tipo assim, ter um relacionamento maravilhoso, ter amigos maravilhosos, mas tu te basta, entende? Tu tem que te bastar. Porque se tu não te basta, não vai ser o fulaninho que vai te bastar, não vai ser a fulaninha que vai te bastar, não vai ser ninguém que vai te bastar. Tu tem que estar bem contigo, tu tem que estar... E às vezes a gente acha que a gente tá, sabe? Mas eu acho que é muito isso de não saber estar sozinho, e não saber como é que é estar sozinho, que te deixa nessas situações que tu mesmo te pega nesses erros, entende? Nesses erros não, mas nessas coisas que tu não passa porque tu não conhece, entende? Eu acho que, assim, eu tô pensando isso hoje pra vocês aqui, mas eu posso olhar esse vídeo daqui a um ano, daqui a dois anos, eu posso pensar uma coisa completamente diferente, eu posso estar dizendo pra vocês agora que eu acho que eu tô vivendo agora um momento que eu tô aprendendo a estar sozinho, tô num processo de estar sozinho, e que tá sendo bom, e que eu tô focando nas minhas coisas, e que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo aquilo, mas talvez daqui a duas semanas eu me apaixone, ou eu entro em alguma outra coisa, e que eu repita o mesmo padrão que eu já repeti duas vezes. Ouvindo tu falar, é engraçado porque tem isso de, se a pessoa não souber estar bem consigo mesmo, estando sozinho, pode até estar depois no relacionamento e vai continuar estando sozinho e não estando em paz, né? Não, não tô me dizendo que é isso que eu não sei contigo, mas parece que isso é possível também, né? É, eu acho que sim, é que eu acho que daí a dependência no outro tá muito ligada a uma idealização dessa pessoa, as pessoas têm erros, entende? Isso é que nem coisas de pais e mães, assim, em algum momento da tua vida tu vai parar de idealizar os teus pais. Eu acho que no relacionamento é isso, eu acho que às vezes a gente idealiza muito as pessoas, e ai, porque a pessoa é isso, ou a pessoa no começo do relacionamento era isso, mas as pessoas mudam pra começo de conversa. E outra é que as pessoas não são perfeitas, as pessoas não são do jeito que tu quer, as pessoas nunca vão ser do jeito que tu quer, inclusive. E nem foram feitas pra ti. Pra ti agradar, né? Exato, tipo assim, as pessoas não precisam ali pra te suprir as tuas necessidades, nem tu a das outras pessoas, principalmente, entende? Então... perdi o fio da meada. Ah, tá, das coisas idealizadas, né? Não seria bom. Não é o que tu idealiza nas pessoas, ou alguma coisa, só que as pessoas não são assim, então tu vai ficar ansioso e tu vai ficar frustrado, tu vai ficar principalmente frustrado, muito frustrado, porque a pessoa nunca vai ser o que tu tá pedindo, ou o que tu tá querendo, ou o que tu tá desejando, ou o que tu precisa. Tá, não é preto no branco isso, né? Mas, assim, a pessoa não vai ser o que tu quer. Então, o quanto antes tu vê que tu não pode idealizar a pessoa... Não pode, quem sou eu pra dizer que tu não pode? Mas, assim, que não é, às vezes não é legal tu idealizar uma pessoa, entende? Porque tu vai te frustrar. Tu vai, porque a pessoa nunca vai ser 100% do jeito que tu quer, ou do jeito que tu pensou. Enfim, eu acho que isso tem muito a ver com tu tá dependendo, e ao mesmo tempo tu tá dependendo, e tu não saber tá sozinho, porque tu vai tá sempre buscando isso, entende? É uma busca, uma busca, uma busca que tu nunca vai achar, e tu vai ficar frustrado. Quanto antes tu te achar, e tu te conhecer, e tu fazer as coisas por ti, sei lá, vai viajar sozinho, entende? Por exemplo, se eu não viajei sozinho, foi assim, ó, a melhor coisa que eu fiz... Não sei se foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, talvez foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas se foi, foi porque, assim, ó, foi no momento que eu precisava fazer isso, sabe? Eu precisava me conhecer, eu precisava conhecer outras pessoas, eu precisava estar em outro lugar, porque eu estava nessa condição de que eu tinha que conhecer as pessoas, porque eu precisava ter um convívio social, entende? Eu acho que quando a gente viaja, a gente tá muito aberto também, a fazer milhões de coisas. E tu tá sozinho, né? Tipo, eu passei 14 dias sozinho, então eu acho que tu passa a pensar muito sobre ti, assim. Não é que vai ser sempre bom, entende? Tipo, assim, eu fui viajar, sei lá, teve dias que eu chorei, é full pra caralho, porque um monte de coisa que tava rolando no Brasil, eu tava dando errado, ou porque não sei o que, ou por causa de não sei quem... Mas até isso é importante, né? Até isso é importante, porque tu vai saber que tu é assim, que tu tá te conhecendo, que tu tá, enfim, sabe? As pessoas também não são felizes o tempo inteiro, sabe? A gente tá aqui no canal falando, a gente também fica triste, entende? A gente também termina relacionamentos, a gente também consegue coisas e fica muito feliz, a gente também se acha feio, a gente também se acha não sei o que, a gente se... Entende? A gente não é... Não é, a gente tá numa tela quente, a gente tá enviando um sorriso, a gente não tá fazendo publicidade, entende? Não dá pra idealizar. É, não dá pra idealizar, entende? É porque eu acho que eu queria muito isso na internet também, assim, acho que eu muito tempo pensei assim, nossa, tal pessoa é assim, blá 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 blá, mas aí eu fui conhecer a pessoa, fui conhecer uma pessoa, conhece a pessoa, e aí eu fiquei, não dá, a pessoa não, a pessoa também tá mal pra caralho, entende? A pessoa também tá mal. E eu acho que daí, eu me botando nesse lugar de vendo isso, vendo essa pessoa maravilhosa, eu me botando num lugar tipo assim, ai tá, tal pessoa tá tão maravilhosa, mas por que que eu não consigo isso, sabe? Isso faz tu não te mover também, porque daí tu tá falando, ai, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, por que que eu não faço, por que que eu não sou assim, por que que eu não sou desse jeito, blá 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 blá, e daí quando tu vê tu tá sentado assim, tipo, falando, ah, por que que tal pessoa? Parado, sentado, não fazendo nada. Talvez tu não precise, talvez tu não precise, tipo, mudar tal coisa, talvez tu não precise, blá 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 blá, talvez seja só a coisa que tu tá falando na tua cabeça, mas tu efetivamente quer fazer isso, tu quer uma mudança, tu quer tananã, tu quer evoluir, sei lá, tu quer aprender alguma coisa, tu não pode ficar parado. Eu acredito nisso, por exemplo. Não sei, isso faz sentido. Eu nem sei se eu tô falando também sobre o que eu comecei a falar, mas, sei lá, aprendo a estar sozinhos e fazer as coisas por vocês, assim. Eu tenho uma coisa de pensar muito, 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 você acha que eu tô me expondo muito nesse vídeo, por exemplo? Eu tenho uma coisa de pensar muito nos outros, assim, no que eu, no que, no que eu vou falar, como é que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer vai magoar a pessoa, e tananã, e tananã, e tananã, assim, entende? E daí, muitas vezes, eu me privava, ou me privo ainda, de fazer coisas, ou de dizer coisas que eu quero dizer, porque com medo, ou com receio, entende? Só que se tu tá assim, tu vai ver que em algum momento da tua vida, tu parou de fazer as coisas que tu quer, sabe? Porque tu quer, ou pra ti, entende? Porque no final é isso, entende? Tu tá fazendo as coisas, porque não pra agradar os outros, ou porque os outros vão achar isso, porque os outros vão ficar aquilo, tu tá fazendo as coisas que tu quer, entende? Porque tu tá feliz, e porque, enfim, é bom, acredito, eu. Não sei, tive um déjà vu agora. Sério? Sim, gente, esse vídeo não é uma cópia do Jiu Jiu, mas poderia, porque a gente tem o Xande ali, que é o Caio. O Xande está interpretando Caio, ele está interpretando Jiu Jiu. Mas é difícil cortar esse vídeo, porque ele tá todo válido, ele tá todo bom. Meio chapéu. Mas acho que é isso, porque eu já tô falando milhões de coisas, que não tem mais nada a ver com o que eu tava falando no começo, mas acho que tudo faz sentido, gente. Falem o que vocês acham sobre essas coisas, assim, nos comentários, porque eu tô curioso, assim, pra ler, e, enfim... Também não quer dizer que, tipo... Não quer dizer também que eu vou responder tudo. Não, ele também. Tipo, assim, ó, ah, ele tá falando isso que ele terminou agora, e tá super triste, depressivo, não, gente, eu terminei há bastante tempo. Eu tinha comentado sobre esse vídeo, na real, bem recentemente, quando eu tinha terminado, assim, que eu tava triste, tava mal, e daí eu queria falar, e eu tava explodindo, eu queria falar sobre isso, e tal vez eu passasse pra vocês uma mensagem, que talvez não fosse uma mensagem realmente sobre o que que eu... Ai, eu ia estar aqui na câmera, daí eu ia chorar, eu ia me emocionar, e daí eu ia falar, ai, meu Deus, gente, cara, é muita coisa, as pessoas se abandonam, ai, cara, por que que eu sou abandonado? Eu não fui abandonado, porque não fui abandonado, entendi, eu tenho eu, eu tenho os meus amigos, eu tenho pessoas, eu tenho minha família, então, eu acho que é isso, eu acho que as coisas surgem nos momentos, as coisas acontecem nos momentos ideais, assim, eu acho que esse vídeo tá vindo num momento ideal, pra mim, por exemplo. Mas é isso, falem o que vocês acham sobre, se vocês gostaram, deem o like, deem o dislike também, porque eu tô nem atreendendo. Não, se não gostaram, falem porque não gostaram, né, porque não vale dizer porque não gostou, e não dizer o porquê. E, enfim, fala, sei lá, conversem sobre isso, sabe, conversem com as pessoas, mostrem esse vídeo, fala assim, ah, gente, vamos falar sobre isso, olá, 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 olha o que tu achou, mostrem pros seus amigos, se não quiser mostrar, se quiser guardar isso pra ti também, ótimo, beleza. Mas que venha num momento bom, que venha num momento bom pra ti, que isso bata de algum jeito, entende, em ti. E é isso, fico feliz em poder compartilhar, trocar uma ideia, acho massa. Então, beijão, meus face amigos, beijo. E, gente, o canal não acabou, tá? Ele vai voltar, ele vai voltar do jeito que ele era em algum momento, não sabemos quando, mas ele vai. Então, fiquem ligados nas cenas dos próximos, que a Paige loves, região. Equipe, para, 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 para. Tchau, 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 tchau.